Oi gente, bom dia, tudo bem? Vamos conhecer um pouco hoje sobre os processos de passagem de substância pelas membranas plasmáticas, tá? É a nossa aula 23 e 24 sobre ainda continuação das membranas plasmáticas, então a gente vai ver algumas características dessas membranas, por exemplo, tipos de transporte. Esses transportes, eles podem ser de três tipos, tá? O transporte passivo, o transporte ativo e aqueles de grandes moléculas, né? Ou transportes através de quantidade, que no caso está mais relacionado com as endocitoses, certo? Então, essas substâncias, as células, elas precisam das substâncias, né? Dos nutrientes, de água, né? De todos os compostos que vão favorecer e manter o metabolismo celular, tá? Por isso que é importante a característica da membrana plasmática dela ser uma membrana ou uma superfície semipermeável. O que que significa ser uma superfície semipermeável, professora? Significa dizer que por essa membrana plasmática, né? Ou essa estrutura da membrana plasmática, ela vai controlar quais as substâncias que podem entrar ou que podem sair, né? Podem passar através dessas membranas para o interior ou para o exterior das nossas células, certo? Então, há duas formas principais. Transporte passivo, que é um transporte caracterizado pela ausência de gasto de ATP, né? Então, é um transporte que não gasta energia. Por que que ele não gasta energia? Que a célula não vai gastar energia para realizar esse transporte? Porque as substâncias, elas podem atravessar essa membrana plasmática livremente, certo? Ou com a ajuda de algumas outras proteínas, né? Que a gente chama de permease. Mas pra isso, não há o gasto energético. É a favor de um gradiente de concentração. Já nos transportes ativos, há gasto energético, há gasto de ATP pela célula, né? Que é a molécula energética. Por que a membrana, ela vai ser capaz de absorver ou de expulsar ativamente as substâncias, bombeando essas substâncias para dentro e para fora? Ou seja, é contra um gradiente de concentração, tá? E aí nós temos os exemplos aqui desses transportes passivos e ativos. Nós temos três tipos de transportes passivos, sem gasto energético. Nós chamamos de difusão simples, difusão facilitada e a osmose. E como exemplo do transporte ativo, nós temos a bomba de sódio e de potássio, tá? Nós vamos ver as características de cada um deles. Então, a difusão simples, né? Tem as suas características particulares. Quais são essas características particulares? É quando a substância, ela vai passar do meio onde há uma maior concentração, tá? Para o meio onde há menor concentração. Ou seja, é passada do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. O que que atravessa essa membrana do meio mais concentrado para o meio menos concentrado? Os solutos, tá? Então, vamos pensar, né? Vamos dizer, né? Que nós temos dois tipos de meios, que são os solutos, é tudo aquilo que é sólido, e os solventes, que são os líquidos, tá? Então, no caso da difusão simples, é a passagem do soluto, do meio que tem maior concentração em soluto, ou seja, é um meio hipertônico, hiper vem de muito, tá? Então, muito concentrado para o meio que tem menor concentração, para o meio hipotônico, ok? Então, isso a favor de um gradiente de concentração sem gasto energético. Aqui nós temos o exemplo de uma solução. Então, nós temos um recipiente, bem aqui no meio tem uma membrana semipermeável para simular essa membrana plasmática. A sacarose vai ser representada, que é o soluto, vai ser representado pelas bolinhas vermelhas, e a água, que é o solvente, vai ser representada pelos triângulos azuis. A gente observa que, nesse recipiente, a solução A, ela contém uma maior concentração de sacarose, ou seja, essa solução A, ela é a porção dessa solução mais concentrada. O que vai acontecer, respeitando o princípio da difusão simples? Esse soluto, que é a sacarose, ele vai atravessar essa membrana semipermeável para a solução B, até atingir uma igualdade. Ter mais ou menos a mesma quantidade de soluto na solução A, e a mesma quantidade de soluto na solução B. Por que que isso é importante? Para atingir a isotonia, a igualdade, certo? Ou o equilíbrio, ok? Então, aqui nós temos um exemplo, tá? Nesse, é... Nesse exemplo, a gente vê que, aqui, no interior da célula, né? Ou no exterior da célula, vamos pegar assim, no exterior da célula, nós temos uma maior concentração de soluto. E esse soluto, ele atravessa livremente essa membrana plasmática para o interior da célula, certo? E isso é difusão simples. Passagem do soluto, do meio de maior concentração, para o meio de menor concentração, até atingir um equilíbrio, ok? Já no caso da osmose, é a passagem do solvente, é a passagem do líquido, tá? Do meio de menor concentração em líquido, para o meio de maior concentração, ok? Então, se nós tivermos o meio que nós chamamos de hipotônico, é um meio menos concentrado. O meio hipertônico é um meio mais concentrado. Aqui nós temos o desenho da nossa membrana plasmática sendo impermeável. E a passagem do solvente, tá? Sempre do meio menos concentrado para o meio de maior concentração. Por que que isso acontece? Porque se eu tenho dois meios, um meio que é menos concentrado em solvente e o outro que é mais concentrado em soluto, esse solvente, ele tem que passar para essa porção de maior concentração em soluto para dissolver, para diluir essas substâncias e permitir as reações químicas, até atingir uma isotonia. Então, meio hipotônico, ele sempre perde água para o meio hipertônico, certo? Respeitando, então, aqui o exemplo da osmose. É aquilo que acontece quando a gente faz uma salada e você coloca sal na alface ou nas folhas, né? Muito antes de você servir a salada. O que que vai acontecer quando você for servir essa salada? As folhas, elas já murcharam. Por que que elas murcharam? Porque dentro do tecido vegetal, há um vacúolo cheio de água, tá? É uma estrutura que está ali na célula vegetal para guardar água, para realizar a regulação osmótica. Se você coloca sal nessa alface, o meio externo, ele vai estar hipertônico, ou seja, mais concentrado em relação a dentro, a situação dentro da célula que vai ser hipotônica. O que que vai acontecer com as folhas da minha salada? As folhas vão perder água para o meio, por isso que as folhas murcham, certo? Então, é basicamente esse o princípio. Vamos pegar o exemplo das nossas hemácias, para que vocês consigam entender. As nossas hemácias, elas têm que estar, para realizar as trocas gasosas, né? Para realizar as suas funções normais, elas têm que estar no meio isotônico. Meio que a concentração de soluto e de solvente dentro e fora dessa hemácia estão em equilíbrio, iguais. Tá? Então, essas hemácias são exemplos de células animais. Se eu pegar a minha hemácia e colocar em um meio em que há uma isotonia, igualdade de concentrações, tanto fora quanto dentro dessa célula, o que que vai acontecer? Nada. Por quê? Porque, como a concentração é igual, tanto fora quanto dentro dessa célula, a mesma quantidade de água que ela perde, é a quantidade de água que ela ganha, tá? Então, por isso que é o ideal para a funcionalidade das nossas hemácias. Mas, se eu pego essa minha hemácia e coloco em um meio hipertônico, ou seja, aqui ó, a água onde essa célula está mergulhada, ela é mais concentrada do que o interior da célula, o que que vai acontecer pelo princípio de osmose? A célula vai perder água e vai deformar, perdendo então as suas funções. Se eu coloco essa hemácia em um meio hipotônico, ou seja, a solução na qual essa célula está mergulhada, ela é menos concentrada do que o interior dessa célula, ela vai ganhar água, né? Também perdendo a funcionalidade, porque ela vai sofrer lise, ela vai romper, então vai matar a célula, não vai ter mais funcionalidade nenhuma, tá? É o exemplo das células animais. Já no caso das células vegetais, não há esse rompimento da célula. Por quê? Porque, além da membrana plasmática, as células vegetais têm a parede celular, que é como se fosse uma barreira de contenção. Então, o que que acontece? Se eu coloco a minha célula em um meio hipertônico, ou seja, todas as vezes que a gente fala meio hipertônico, significa que o exterior, né, fora dessa célula, ela é mais concentrada do que dentro dessa célula. Então, o que que vai acontecer? Se o meio é hipertônico, a célula perde água para o meio. Aí ela murcha, como se a célula murchasse. O vacúolo, ele perde toda a água e a célula fica murchinha. Que é o que a gente chama de plasmólise celular. Se eu pegar essa mesma célula e colocá-la no meio hipotônico, ou seja, menos concentrada do que o interior dessa célula, ela vai ganhar água, tá? Quando ela ganha água, aí nós temos uma turgência. A célula fica túrgida, fica cheia, tá? Então, é um dos exemplos. E a diferença principal das células animais e das células vegetais é que as células animais, elas são mais sensíveis a essas variações de concentração dos meios por causa da ausência da parede celular, né? Que só existe nas células vegetais. Então, nós temos aqui, ó. Uma célula em isotonia, tem uma quantidade normal de água, né? Então, ela ganha e perde água na mesma proporção. Então, uma célula em meio hipertônico, ela vai deformar porque ela perde água para o meio, que é o processo que nós chamamos de plasmólise celular. E uma célula em meio hipotônico, ela vai ganhar água e ficar com o vacuno bem cheio, né? Então, que é o processo que nós chamamos de deplasmólise. Ela fica túrgida, bem cheiona mesmo, tá? Então, aqui só para a gente observar como que essas células ficam, mas elas não se rompem por causa da parede celular. Já no caso da difusão facilitada, é um processo de passagem de substâncias com a ajuda de facilitadores. Quem são esses facilitadores? São as proteínas, principalmente as proteínas transmembranas. São aquelas que atravessam toda a camada da membrana plasmática, certo? Essas proteínas, elas ajudam no transporte das substâncias grandes. Por exemplo, glicose. Glicose, C6H12O6. É uma molécula gigante. Ela não tem como passar, permear sozinha pela membrana plasmática. Então, os espaços deixados nessa membrana plasmática. Então, ela precisa de uma estrutura que facilite essa entrada. Essa entrada dela na célula. Então, o que que acontece? As permeases, que são as proteínas, elas reconhecem essas substâncias químicas, se aderem e se moldam a essas substâncias e transportam essas substâncias grandes para o interior da célula. Que é o que eu mostro aqui. Então, eu tenho a minha proteína, eu tenho a substância, ela pega, engloba, como se ela engolisse mesmo essa substância e se transporta para o interior ou para o exterior da célula, através da membrana plasmática. Por isso que chama transporte facilitado. Nesse caso, não há gasto de energia também, tá? O contrário do que acontece com a bomba de sódio e de potássio, que é o transporte ativo. Onde que acontece essa bomba de sódio e de potássio no nosso organismo? Exemplo, nas sinapses nervosas, para transmitir o impulso elétrico, tem que haver esse bombeamento de sódio e de potássio para o interior e para o exterior da célula. Certo? A musculatura, para que a gente consiga se movimentar, também precisa desse tipo de transporte. E para isso, há gasto de energia. Por isso também que esses transportes, eles estão em células altamente ativas, ou seja, que tem um metabolismo bem alto, produz muita energia. E aí, o que que acontece? Normalmente, o que que se tem dentro da nossa célula? Tem muito potássio dentro da célula e sódio fora da célula. Então, o normal era ocorrer difusão simples, né? Só esse sódio entrar e o potássio sair. Mas, na bomba de sódio e de potássio, a membrana plasmática, ela atua mesmo bombeando essa quantidade de sódio e de potássio para dentro e para fora da célula. Para quê? Para igualar a quantidade desses íons, tanto dentro quanto fora da célula. Que é o que a gente chama de polarização e despolarização de membrana plasmática. Para que ela bombeie esses íons, há um grande gasto energético. Ok? Então, é isso que acontece. Então, está cheio desses íons dentro. Ela bombeia para fora e vice-versa, até atingir a isotonia, que é a igualdade ou equilíbrio. Certo? Então, aqui é o exemplo, né? O que aconteceria normalmente e o que a célula faz. A membrana plasmática faz que essa bomba mesmo, esse bombeamento. Por isso, a gente chama de bomba de sódio e de potássio. Então, o transporte em quantidade, a gente chama de endocitose. Esse transporte em quantidade, ele está relacionado mais à digestão, ao processo de digestão intracelular. A célula, ela precisa se alimentar. Se alimentar, né? Absorver as moléculas ou líquidas ou partículas sólidas. Então, há o que a gente chama de endocitose, que é o englobamento, que pode ser tanto fagocitose, que é o exemplo de englobamento de partículas sólidas. Exemplo de fagocitose, os nossos macrófagos, as nossas células de defesa. Se tem um micro-organismo, uma bactéria, por exemplo, no meu organismo, os meus macrófagos, as minhas células de defesa, são direcionadas para aquela região e englobam essa bactéria e destroem essa bactéria, tá? Por isso que eles são soldadinhos de chumbo lá do nosso organismo. E as pinocitoses é quando esse processo ocorre, só que relacionados a partículas líquidas, tá? Então, vamos entender como que isso funciona. Nós temos aqui o exemplo da pinocitose. Eu tenho a minha célula, a membrana plasmática e a minha partícula líquida dando bobeira ali perto dessa membrana. Essa membrana, ela vai formar um canal, que nós chamamos de canal de pinocitose. Esse canal é um canal de englobamento, tá? Para que ela consiga absorver essa partícula líquida. Quando ela acontece, quando ela absorve, forma um pinossomo, que é um vacúolo digestivo. Então, ela vai digerir essa molécula, absorver as substâncias dessa molécula até o máximo que ela conseguir, tá? Já no caso da fagocitose, eu tenho uma partícula sólida, uma bactéria, um patógeno, tá? Uma substância qualquer, sólida. E eu tenho a minha bactéria. Aqui tem o exemplo de uma ameba, por exemplo. Essa ameba, ela vai emitir o que a gente chama de pseudopode, é um prolongamento dessas membranas, ó. Dessa membrana e vai engolir essa partícula sólida. Quando ela faz isso, forma um fagossomo, que também é um vacúolo digestivo. Ela digere todas essas partículas, toda essa partícula sólida. O que não for absorvido, que não servir pra minha célula, ela vai plasmocitar ou exocitar, jogar fora, né? Que são, no caso, semelhante às excretas dessa célula, tá? Então, essa clasmocitose é só a eliminação de tudo aquilo que, tudo o resto desse processo digestório. Então, aqui, ó, são os meus resíduos, certo? São processos simples, mas são processos extremamente valorosos, né? E valiosos pro metabolismo celular. Então, só pra gente concluir, difusão simples, passagem do soluto do meio de maior concentração para o meio de concentração, através da membrana plasmática, sem gasto de energia, tá? E no transporte ativo, aqui, ó, passagem dessas substâncias dos meios que tem menos concentração para o meio de maior concentração, ou seja, contra um gradiente de concentração, com gasto energético, a difusão facilitada, a passagem de moléculas por essa membrana, ou a facilitação ou com a ajuda de permeases, de proteínas transmembrano, também sem gasto de energia, tá? E os transportes em quantidade, que são as falocitoses, pinocitoses e a excreção, né? A eliminação desses resíduos, que são os processos de clasmoocitose, ok? Então, aqui a gente conclui o conteúdo de membrana plasmática, tá? Então, vocês já sabem quais os processos, quais as funções. Beijo, até a próxima aula. Tchau!